Vereadores da capital aprovam mudança em nome da Avenida Castelo Branco. Via de acesso à cidade passa a se chamar Avenida da Legalidade e da Democracia. Não é remédio, mas auxilia na recuperação dos doentes. Em experiência inédita no país, o Hospital de São Leopoldo possibilita contato de pacientes com animais de estimação. Ocupações urbanas em Porto Alegre virão estratégia para a conquista da casa própria. E na terceira, a reportagem da série sobre os 35 anos da lei da anistia, as vítimas do regime militar que ainda buscam reparação do Estado. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. Com 21 votos a favor e 5 contrários, a Câmara de Vereadores aprovou hoje o projeto de lei que altera o nome da Avenida Castelo Branco, em Porto Alegre, para a Avenida da Legalidade e da Democracia. A mudança segue o indicativo do Plano Nacional de Direitos Humanos, que sugere o fim das homenagens a personagens ligados a violações de direitos e a ditadura militar. A principal via de entrada da capital, a avenida tem o nome do primeiro presidente da República do período militar, após o golpe de 1964. O projeto de lei do PSOL, que altera o nome da Avenida Castelo Branco, tramitava na Câmara de Vereadores desde 2011, quando foi rejeitado. É querer mudar a história. A história está consagrada. É uma rua que existe há mais de 40 anos e que tem uma história que homenageia um presidente da República. Por que agredir um ex-presidente da República? A aprovação do projeto ocorre nos 50 anos do golpe que destituiu o gaúcho João Goulart da presidência da República. Esse projeto é parte de uma concepção de uma justiça de transição, da busca por memória, a busca por verdade e, sobretudo, a busca por justiça. De maneira a complementar, vereador Pedro Ruas e eu, queremos homenagear um grande momento da história do Rio Grande do Sul, que foi o movimento da legalidade. Em 1961, o então governador gaúcho Leonel Brizola liderou daqui do Palácio Piratini o movimento da legalidade, que defendia, com a renúncia do presidente Jani Quadros, o direito de posse do vice João Goulart. Uma homenagem ao movimento é essa placa, informando que Porto Alegre é considerada a capital da legalidade. Apesar da importância do movimento, muitos desconhecem por que a cidade recebeu esse título. Acho que a legalidade é o sistema do povo, né? O povo gaúcho é muito franco, muito verdadeiro, né? Então tem uma legalidade muito política também, né? Não sei. O que que é isso? Não sei o que que é isso. Porque naquela época, antes da ditadura, quando o Jango foi para viajar, que teve aquela situação toda, que a gente veio aqui para a frente do Palácio, eu me lembro que eu tinha 18 para 19 anos. Para o nome da avenida ser modificado, o projeto de lei ainda depende da aprovação do prefeito José Fortunati. A taxa de desemprego na região metropolitana de Porto Alegre foi de 5,7% em julho. O indicador calculado pela Fundação de Economia e Estatística ficou estável em relação a junho, mas recuou na comparação com o mesmo período do ano passado. O candidato ao governo do Estado pelo Partido Comunista Brasileiro, Humberto Carvalho, foi o entrevistado de hoje do programa Café Cultura, da rádio FM Cultura. Ainda fora do estúdio, o bate-papo informal com o candidato foi acompanhado de uma roda de chimarrão. Humberto Carvalho, do PCB, marcou presença como terceiro candidato ao governo do Estado a dar entrevista no programa Café Cultura. Durante sua participação, falou da possível instauração de um poder popular e da necessidade de uma revolução nas estruturas do Estado. A formação de uma sociedade que tem um ideal socialista seria a solução para a crise econômica que castiga a população mundial, aposto comunista. O povo decidindo sobre os seus próprios destinos, criando as bases de uma democracia participativa que não se trata de uma criação de duplicidade de poder, mas criar mecanismos para que o poder legislativo ausculte as necessidades da população o que não tem acontecido até hoje. Ele também defendeu um novo perfil de relacionamento com empresários com foco em investimentos produtivos. Na agropecuária, ele mudaria a forma como se explora a terra e a alimentação do gado, propostas que ele considera sustentáveis. Sobre a dívida do Estado, que hoje ultrapassa os 50 bilhões de reais, disse que a contra-repactuação proposta pelo atual governo também defendeu a União dos Estados e Municípios devedores contra a dívida com a União. Nós defendemos a ideia de uma revisão da dívida do Estado. Seria a inaplicação de juros, a retroatividade até o início da formação da dívida que ocorreu no governo Brito e não, como está se pretendendo agora, somente até 2011. Empresas de comunicação pública, como TVE e Rádio FM Cultura, vê a democratização dos veículos de comunicação, também garantiu um forte incentivo financeiro ao setor, caso seja eleito. Modificar o sistema de concessão dos canais de televisão, rádio, e fortalecer a comunicação, a área de comunicação, ou melhor, o Estado na área da comunicação. Empresas como esta, onde eu me encontro, serão beneficiadas no meu eventual governo. A relação que o candidato pretende manter com o setor privado e a forma como deve intervir nas empresas de comunicação, caso chegue ao Piratini, foram destacados pelo jornalista convidado, Guilherme Roquete, editor-chefe do Ubra Notícias, na Ubra TV. Eu acho que é interessante a gente ver como que um candidato de um partido de esquerda se posiciona no momento em que ele fala da relação com empresários e diz que a relação seria uma relação propositiva, uma relação com aqueles empresários que têm projetos de fato mais sociais e não apenas especulativos. Isso foi um momento interessante. O entrevistado desta quinta-feira no programa Café Cultura será o candidato João Carlos Rodrigues do Partido da Mobilização Nacional, o PMN. A entrevista começa às oito horas da manhã. Assista no próximo bloco. Na terceira reportagem da série sobre os 35 anos da lei da amnistia, você vai ver a luta das vítimas do regime militar em busca de reparação do Estado. Música